Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de Atlético, dia de furacão. E cara, eu quero dividir, antes da gente começar essa análise pré-jogo, essa prévia de Atlético-Bahia, um sentimento com vocês, porque eu tô numa pegada assim de... Cara, tá difícil de acreditar até o final, tá difícil de entender que o Atlético, de alguma maneira ele vai tirar forças pra buscar essa vaga na pré-Libertadores, porque Libertadores já é uma possibilidade que... É impossível, eu consigo cravar aqui, é impossível que a gente consiga essa vaga pra fase de grupos direto a Libertadores, então o que nos gesta é sonhar com a pré-Libertadores, mas até pensando em pré-Libertadores é muito difícil, sabe? Pela parte física que o Atlético chega na reta final de temporada, por uma descrença total, por um momento de... Realmente isso, não saber onde vai tirar força, se o elenco não tá dando uma resposta com o que sobrou do elenco, é muito difícil acreditar que o Vitor Roque vai chegar e o Atlético vai ganhar tudo, até porque vai ser um Vitor Roque não 100% fisicamente, né? Um Vitor Roque ainda baqueado por causa da lesão, então... Eu tô nesse sentimento. Mas ao mesmo tempo, algo me diz que a gente tem que acreditar até o final. Não é algo que fala, ah, a gente vai se classificar, mas algo que me diz que, olhando com essa perspectiva de... Ainda dá, eu acho que é errado a gente deixar de acreditar, né? É mais ou menos o que eu botei no título aí do vídeo. Se a gente não acredita, quem vai acreditar no Atlético? E, pô, vai que dá, tá ligado? É o famoso e se der. Essa pergunta e se der foi uma pergunta que foi muito repetida na final da Copa do Brasil, depois da gente tomar de 4 do Galo. Aí ficaram se questionando. E se a gente conseguir virar na Arena da Baixada, mesmo todo mundo sabendo que também era muito improvável. Então, acho que eu tô nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nesses últimos 5 jogos. E eu gostaria que vocês comentassem o sentimento de vocês também aqui nos comentários. Mas o meu sentimento é... E se der? Achando muito improvável, muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, se for possível, vai ser uma classificação, digamos, heróica. Não heróica porque esses caras têm um grande mérito, mas porque eles mostraram que tá muito difícil e, de alguma maneira, eles conseguiram buscar essa classificação, né? Então, assim, não é um elenco que também... Eu considero que esteja 100% acomodado, apesar de achar que é um elenco que tem muita dificuldade de assumir essa responsabilidade no momento final. Vendo o Botafogo Grêmio, até que com vocês, eu vi a atuação do Soares, e óbvio que eu não quero comparar o Soares com nenhum jogador do Atlético, mas eu senti a falta do Atlético ter jogadores que assumam responsabilidade, sabe? E, assim, é um sentimento que, nesse elenco, cara, quem pode assumir essa responsabilidade? Acho difícil alguém bater no peito e falar Ah, não, deixa comigo. Então, entre a necessidade de acreditar e a descrença, a gente vai pra esse jogo contra o Bahia. Vamos ver as odds da KTO, nossa querida KTO, nossa parceira, nossa patrocinadora máster. E... Deixa eu botar aqui na tela, rapaziada. E é aquilo, né? Eu sempre falo pra vocês, apostem, utilizando o código 3 pontos, façam sua fézinha, utilizando o código 3 pontos, porque fica absurdamente mais legal. Vou botar aqui na tela. A KTO considera que o Bahia é favorito, tá? Dá pra ver aqui quase um ponto de diferença em relação às odds. Bahia 2.33, Atlético 3.14. Imagino que muito que esse favoritismo que a KTO, ela credencia ao Bahia, tem a ver com o desespero, né? Bahia perdeu o último jogo pro Cuiabá por 3 a 0, um jogo que parecia que o Bahia conseguiria derrotar o Cuiabá. O Cuiabá também não vem grandes coisas nessa reta final de campeonato, mas por causa da expulsão do Camilo Cândido, Bahia até teve a bola, até tentou atacar, mas nos contra-ataques o Cuiabá fez o resultado. Então, assim, o Bahia vem também numa necessidade muito forte de resultado contra a gente. Mas eu acredito na vitória do Atlético na Fonte Nova, cara. Acho que quando fala de vitória do Atlético na Fonte Nova, vem muito aquele gol do Pablo na Copa Sul-Americana na cabeça. O Bahia até vem ganhando da gente lá, cara, constantemente, assim. É difícil ver o Atlético pontuar em Salvador, mas quem sabe não pode ser um jogo aí pra gente quebrar... Não vou falar nem jejum, mas quebrar uma sequência, assim, de... Por exemplo, em 2020, o Bahia ganhando a gente lá, num lance que foi falha do Kelvin, aí 21 a gente perdeu, mas foi em Pituaçu. Então... É mais um jogo aí pra gente quebrar um tabuzinho que não vem sendo tão favorável pra gente. Beleza? Teve um jogo na Copa do Brasil de 2022 que a gente ganha lá na Fonte Nova também, né? A gente sai perdendo, se eu não me engano, com o gol do Lucas Mugni de falta, que o Bento, ele acaba aceitando, mas depois... Christian e Pablo, se eu não me engano, que fizeram os gols. Enfim, pelo menos Christian tá à disposição, gente. Não volta a ter o Pablo. Agora, falando um pouco da equipe, cara, o Atlético deve voltar a ter o esquema de três zagueiros, né? Então, a defesa deve ser formada por Bento no gol. O Matheus Chilipe agradou no jogo contra o Fortaleza. Então, o Matheus Chilipe deve continuar no time titular. Deve ter Thiago Heleno e Kaká na zaga. Uma zaga de mais velocidade pelos lados, né? Com o Matheus Chilipe e o Kaká. Vamos ver quem vai fazer esse zagueiro pela esquerda. O Matheus já fez esse zagueiro pela esquerda em alguns momentos. O Thiago já fez esse zagueiro pela esquerda em alguns momentos. O Kaká deve ficar mais pelo lado direito. Cara, a defesa do Atlético vem sendo um problema, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. É uma defesa que toma gol jogo sim, jogo sim. Impede que o Atlético ganhe de 1 a 0 as partidas, né? Porque quando você sabe que você vai tomar gol, você já tem na cabeça que você precisa fazer dois gols pra vencer. E até gol nos jogos o Atlético vem fazendo, né? A parada é que nem sempre dá pra fazer dois gols. Então, quem sabe não é uma partida que a defesa do Atlético surpreenda. O Thiago Heleno tem que ter um papel muito importante nessa defesa orientando os dois zagueiros mais jovens. O Thiago Heleno tem que ter um papel de realmente coordenar esses movimentos defensivos. Matheus Chilipe e Kaká vão ser jogadores que vão sair mais pra caça. O ataque do Bahia é muito rápido. O Cauli, Biel, o Ademir em alguns momentos. O próprio Everaldo é um centroavante, mas o centroavante mais mobilidade. Então, tomar cuidado com esse ataque do Bahia e rezar, né? Porque tá virando algo muito mais de reza do que propriamente dito de análise. e se a zaga do Atlético não conseguir passar um jogo sem sofrer gol até o final do campeonato vai ser muito difícil. E a gente ainda vive um momento muito complicado em relação ao Bento, né? O Bento, que já foi um cara que nos garantiu muitos resultados, hoje não garante mais. Tanto o Lucas Perry quanto o Bento, que já foram considerados os melhores goleiros do futebol brasileiro, vêm sofrendo bastante, né? Interessante isso, porque em algum momento a disputa foi essa, né? O P.R. e Bento, P.R. e Bento, P.R. e Bento. Hoje os dois vivem momentos bem, bem difíceis. Aí você vai pras alas, você tem o retorno do esquível, o Lucas esquível não vai fazer o terceiro zagueiro, vai fazer esse papel de ala, de bastante apoio, teve um descanso, né? O esquivel que contra o Palmeiras já dava pra perceber que tava muito cansado, então, assim, é legal saber que ele teve esse momento, é um alento, a gente viu o Fernandinho ficando suspenso no jogo e quando voltou tava competindo mais, tava conseguindo disputar mais, então, assim, quem sabe o esquivel ele não volta podendo nos ajudar, é um jogador muito regular, um jogador que vem atuando bem, mas se tiver melhor condicionado fisicamente, obviamente, vai ser um jogador que nos ajuda mais. No lado direito, um dos caras que eu tenho mais esperança que é o Coelho, né? É o cara que consegue trazer um pouquinho mais de agressividade a esse time do Atlético, um contra um, partir pra cima, ir até o fundo, cruzar, o Bahia tem essa dúvida na lateral esquerda, pode até o Luciano Juba jogar na lateral esquerda, o que cederia um pouquinho mais de espaço pro Coelho, vem sendo um dos caras que mais cria chance de gol do Atlético nos últimos jogos. O Nevo Lança, a gente não tem o Eric, o Hugo Moura deve entrar na posição, já que o Alex Santana também tá machucado, não vai estar à disposição, o Hugo Moura e o Fernandinho, gosto dessa dupla, acho que o Hugo protege mais o meio campo, acho que sustenta mais o meio campo, até pro Fernandinho avançar mais, criar mais, Fernandinho vem tendo uma melhora nas últimas atuações, acho que até por esse período de descanso que o Fernandinho ele conseguiu ter. na frente, na frente, na armação das jogadas, Canóbio jogando por dentro como se fosse um quarto homem de meio campo, um segundo meio ali, chegando mais na área, entrando pra finalizar, sempre naquela intensidade, naquela loucura, e a gente não deve ter o Vitor Bueno como titular, o titular deve ser o Bruno Zappelli, um jogador que ficou fora no último jogo, volta a ficar à disposição no time titular, já que o Bueno tá muito cansado, eu gosto mais do Zappelli do que do Bueno, entendo que a temporada do Bueno é melhor que do Zappelli, mas pessoalmente eu gosto mais do Zappelli, acho mais criativo, acho que com mais capacidade de, nesse momento, tirar um coelho da cartola. E na frente, a gente deve também ter uma mudança, o William Bigode, que agradou a comissão técnica, no lugar do Romo, então pro segundo tempo a gente tem Bueno, a gente tem Romo, a gente tem Christian, então assim, é um Atlético que começa a ter algumas opções a mais no banco de reservas, informação, o Schicke vem treinando bem, vem agradando a comissão técnica, vamos ver se o jogo, ele tiver num contexto mais favorável do que aquele contexto do jogo contra o Corinthians, o Felipe Schicke não pode ser uma opção, até pra fazer essa função mais do Canobio, eu vejo mais o Schicke como esse segundo atacante, do que como um jogador de lado, do que como um ponta, então, pode ser também uma possibilidade. É mais ou menos isso, o resumo, essa prévia de Atlético Bahia, entre acreditar e desacreditar, o Atlético entra em campo seis e meia pra tentar se manter vivo, né, porque existe uma conta que eu tenho muito forte na minha cabeça, rapaziada, pensando na vaga pela Libertadores, ou pra pré-Libertadores, que é, se o Atlético conseguir diminuir pelo menos mais um ponto do Galo, Galo pega Goiás em casa, mas o Goiás vem fazendo jogos competitivos, tentar levar pelo menos a três pontos do Galo, a gente pega nas últimas rodadas, Cruzeiro, Vasco, Santos e Cuiabá, jogos pontuáveis, o Atlético vai ter um tempo pra recuperar fisicamente essa equipe, e o Galo, ele volta contra Grêmio e contra Flamengo, Flamengo no Maracanã ainda, então assim, são jogos onde o Galo tem total chance de perder ponto, só que essa rodada ela é fundamental, porque se a gente, se o Galo abre seis pontos, aí não vai dar, se a gente conseguir pelo menos três pontos pra data FIFA, ainda nutre uma pequena esperança, então é uma rodada muito, muito, muito decisiva pro Atlético, muito, muito decisiva mesmo, valeu pessoal, tamo junto é nóis.